O ENFM apresenta Ponto e Contraponto O debate de ideias gerando reflexão crítica e cidadania Olá, bom dia. Eu sou Paulino Júnior, na técnica Ademir Francisco de Souza. Conosco também na transmissão no Facebook, Felipe Pinheiro, que é aluno do curso de comunicação e multimeios e estagiário e bolsista aqui na UEM-FM. O tema para debate nesta edição do programa é financiamento do ensino superior. Nós temos o prazer de receber o professor Mauro Luciano Baez, do Departamento de Física e Reitor da UEM. E o professor Mário Luiz Neves de Azevedo, do Departamento de Fundamentos da Educação. Uma breve apresentação dos nossos convidados. Mauro Luciano Baez é professor titular da Universidade Estadual de Maringá, doutor em Física pela Universidade Estadual de Campinas e pós-doutor pelo Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade de Manchester, na Inglaterra. É pesquisador com ênfase em física da matéria condensada e, na área de pesquisa, trabalha com fenômenos fototérmicos aplicados no estudo de vidros especiais, sistemas biológicos, biomateriais e fitofármacos. Também desenvolve pesquisas de vidros especiais para geração de luz branca inteligente e para a construção de novos lasers para aplicação biomédica, inclusive com patente. É membro do Conselho de Administração do Instituto Internacional da Unesco para Educação Superior na América Latina e Caribe. Professor Mauro, obrigado pela gentileza de estar aqui conosco, de aceitar o convite para esse debate. Bom dia, Paulino. Agradeço a oportunidade para discutir um tema tão importante, não só para a Universidade, mas para a sociedade. O professor Mário Luiz Neves de Azevedo é professor titular da Universidade Estadual de Maringá, doutor em Educação pela USP, com estágio de pesquisa no Instituto Nacional de Pesquisa Educacional na França e é pós-doutor na Universidade de Bristol, na Inglaterra. O professor Mário Neves foi vice-reitor da UEM no período 2006-2010. Atualmente é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação da UEM. É participante do Observatório da Educação, Políticas da Expansão da Educação Superior no Brasil e membro do Comitê Científico Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação e atual diretor financeiro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Educação. Professor Mário, obrigado pela gentileza também de estar aqui conosco. Sou eu que agradeço, Paulino, ouvintes. Agradeço a companhia também do professor Mauro. É um prazer falar com a sociedade por intermédio da Rádio M. A Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda constitucional nº 241, a PEC 241, que cria o novo regime fiscal e agora no Senado a PEC recebeu o nº 55. A proposta tem o objetivo central de controlar o ritmo de aumento de despesas do governo federal. A PEC estabelece os mesmos gastos atuais nos próximos 20 anos, a partir de 2017, sendo que para educação e saúde, a partir de 2018. Evidentemente com valores corrigidos pelo índice de inflação. Mas isso significa que o financiamento da educação e também da saúde não poderá ser aumentado nas próximas duas décadas. O que os educadores e pesquisadores pensam a respeito disso? Quais são os principais modelos de financiamento do ensino superior existentes e que resultados têm proporcionados para as respectivas nações? O que os gestores de instituições públicas de ensino superior defendem em relação ao gasto governamental com a formação nesse nível de ensino? Nós vamos começar então esse debate perguntando aos professores qual o significado de financiamento do ensino superior? O que entendem como financiamento do ensino superior? Nós começamos com o professor Mauro. Obrigado, Paulino. Até cumprimento ao Mário pela oportunidade. Veja, nós estamos vivendo um momento bastante delicado no país. A crise econômica, todos sabemos do que está acontecendo. E evidentemente que ninguém é contra que as finanças do país estejam em dia e sejam controladas. Mas há muita preocupação da forma como as coisas estão acontecendo. Estamos vivendo um sistema. O sistema universitário brasileiro, até 20 anos atrás, ele era basicamente formado pelas universidades públicas, as federais, estaduais e algumas municipais, e as confessionais, por exemplo, as ligadas às igrejas. E nos últimos 20 anos, o sistema privado. Nós ainda somos um país que estamos muito longe de atingir o número de formados no ensino superior necessário para atender a sociedade, naquilo que ela demanda. E aí, em termos de modelo, nós temos o sistema público, ele basicamente é responsável por quase 100% de toda a pesquisa e é o desenvolvimento tecnológico do país. E uma universidade, como é no resto do mundo, elas são importantes para que a sociedade seja protagonista. Nós queremos um país em que os alunos que são formados, os profissionais que são formados, primeiro que eles sejam cidadãos, que seja uma formação cidadã para além do curso que escolheu fazer, mas também que tenham condições de durante a sua formação ou toda a vida universitária precisa ser voltada para dedicação à pesquisa, ao ensino, à extensão, à assistência, como é o caso da UEM. E isso demanda investimento. Não é barato fazer um sistema como esse. O sistema privado brasileiro não é culpa de A ou B. Ele foi modelado, baseado num mecanismo de pagamento em que o docente recebe pela hora a aula. E aí é muito difícil, por uma universidade privada, fazer todo o sistema complexo, complexo no bom sentido, que a universidade pública faz. Então, num momento de dificuldade econômica, não se pode destruir esse patrimônio. O que precisa se fazer é audiências públicas discutir os dois modelos, os três modelos. E para que nós tenhamos um sistema de nível superior que seja a formação de cidadão protagonista. Veja, nós ainda estamos muito aquém do número necessário de jovens de 18 a 24 anos no ensino superior. Temos 16% desse número, que o ideal seria, pelo menos, o recomendável, no mínimo de 35%. Então, veja, a preocupação com essa PEC que você mencionou, 241, 241, não é? Veja, 20 anos são praticamente quase duas gerações, não é? É muito tempo para se ter algo tão amarrado. Aí, vamos imaginar que haja uma melhoria. Todos nós queremos, e há até expectativas, que até no final desse ano, o ano que vem, a economia comece a reagir. Aí, você tem um superávit de arrecadação. Bem, como é que esse superávit vai ser investido? Se todo o nosso sistema está amarrado e podado, como é que esse superávit vai ser investido? Ele vai ser investido... Em qual modelo de universidade ele será investido? Ele vai ser investido nas públicas ou será na privada? Então, tem muita coisa que não está clara. E eu acho que o Senado tem um papel importante. Essa matéria já passou na Câmara. Eu acho que agora nós estamos fazendo um documento com a decisão do Conselho de Ensino e Pesquisa da UEM para os senadores do Paraná, que nos representam, para que essa discussão seja ampliada. E como é que isso vai acontecer? Porque, se não, nós passaríamos de um modelo público para um modelo privado, num país em que nós não temos o PIB dos países do primeiro mundo, onde a educação é realmente considerada e o investimento é alto. Então, de novo, nós passaríamos a segregar na sociedade um grupo pequeno de pessoas que poderiam fazer curso superior e, no geral, esse grupo vem das classes que têm mais poder econômico. Então, o tema é complexo. Vou deixar o Mário falar. A gente pode continuar depois. Acho que são vários vieses, várias formas de abordar o problema. Mas eu, particularmente, como reitor e como cidadão e como docente, me preocupo muito com esse engessamento que está sendo planejado. Ok. Professor Mário, o senhor concorda com o professor Mauro sobre o que significa o financiamento do ensino superior? Ou o senhor tem um conceito divergente? Não. Corretíssimo. Daria continuidade ao raciocínio que o professor Mauro oferece. A PEG 241, que agora está renumerada como 55 no Senado, ela engessa por 20 anos. Mas não é só questão do orçamento, na verdade, ela engessa o desenvolvimento do país praticamente. Faz uma opção. Porque o engessamento acontece naquilo que se chamam as contas primárias. O financeiro fica fora. E somente em juros esse país e amortizações tem pago algo como comprometido 43% do seu orçamento. Essa é uma opção que o país está fazendo. A 14,25, agora 14% de juros ao ano é um comprometimento muito forte do orçamento. Bom, vamos somente para as contas primárias que estão congeladas. Isso vai significar imediatamente, pelo menos até 2024, que seria o Plano Nacional de Educação que deve ser cumprido, que muitas metas serão frustradas. Por exemplo, esse número que o professor Mauro comentou, 16% na taxa líquida. O objetivo até 2024 seria alcançar 33% dos jovens entre 18 e 24 anos. Como que você vai alcançar 33% desses jovens com, digamos assim, o orçamento congelado. Nesse mesmo assunto, 40%, segundo o PNE, dessas vagas deveriam ser em instituições públicas. Ora, se existe um compromisso praticamente com o FIES, ProUni e toda a transnacionalização da educação superior ou o que tem acontecido no Brasil, muito bem, vai ser uma disputa do fundo público. Como que as universidades públicas, que só oferecem 25% das vagas no país, arredondando as contas, 75% seriam vagas privadas, as universidades públicas vão conseguir fazer essa competição. E uma universidade pública, que novamente concordando com o professor Mauro, que não oferece somente a formação profissional. Nós fazemos extensão, nós fazemos ciência e nós fazemos formação, ensino. Grande medida, a ciência é produzida na universidade pública. Somente para não deixar muito distante o ouvinte do que seria esse tipo de ciência, vamos pensar, onde aconteceram as pesquisas sobre a estévia? Esse adoçante natural que hoje está sendo solução para a obesidade no mundo. A Coca-Cola mesmo acabou de lançar no Brasil a garrafa verde, dizendo que tem o edulcorante estévia. Isso aconteceu primeiro na Europa, nos Estados Unidos, agora chega aqui. Aconteceu na universidade pública. Aqui, inclusive, em Maringá, poderíamos ir para a questão da revolução agrícola que aconteceu nos últimos anos. São instituições públicas, a Embrapa, Iapar, mas também os vários programas de pós-graduação em agronomia, em isotecnia, pensando na pecuária também. Então, esta é a universidade. Esta é a universidade que tem muito a fazer para se ter um projeto de país que seja independente no mundo. Então, congelando com a PEC 241 e agora 55, vai ser difícil se montar um projeto de país independente, autônomo. Professor Mário, retomamos com o senhor mesmo. Que modelos de financiamento de ensino superior o senhor poderia citar e qual deles o senhor consideraria mais justo do ponto de vista social? Se pegarmos em termos globais, você tem muita diferença de país para país. Talvez aquele que é o maior sistema do mundo seja os Estados Unidos da América. Muitos imaginam que é um sistema privado. Não, não é um sistema privado. Na verdade, é como o Brasil tem vários sistemas. Você tem o particular, você tem as várias universidades estaduais e as que não procuram lucro. 80% das vagas nos Estados Unidos são oferecidas por universidades estaduais. A elite, que seria a Ivy League, que é um grupo muito pequeno, quando a gente assiste um filme norte-americano, você ouve falar assim, foi para a Yale, Columbia, Harvard. Esses são os exemplos das Ivy League, mas é um grupo bem pequeno de oferta de educação superior. Então, mesmo nos Estados Unidos, você tem uma universidade pública forte e com forte subsídio estatal. Vamos a um número. 28% de tudo que se gasta no mundo de educação, inclusive superior, é gasto nos Estados Unidos da América. Eles que têm um pouco menos de 5% da população mundial. Esse é um compromisso de país com a educação, inclusive a educação superior. Vamos lá. Se fosse fazer opção por um modelo, não seria esse aí dos Estados Unidos. Eu olharia fortemente aquilo que é feito na Alemanha, aquilo que é feito na França, aquilo que é feito em Portugal, aquilo que é feito na Itália, que são os sistemas públicos fortes e que oferecem a educação superior como um direito, como um bem público. E se nós não quisermos ir mais longe, podemos olhar para o nosso vizinho, a Argentina. 86% das vagas são vagas públicas e vagas gratuitas, o que é mais interessante ainda. Então, um grande pacto, se nós formos falar num pacto na sociedade, nós não podemos atacar a universidade pública. Nós devemos fazer com que a universidade seja o grande aliado para um projeto de país e nós estamos disponíveis. Agora mesmo, o Paulino, você acabou de ler o currículo do professor Mauro. Ele está numa pesquisa, quer dizer, de ponta, não só no Brasil, mas com laboratórios na França, sobre vidro, quer dizer, é alta tecnologia, ciência e tecnologia nesse assunto. Falamos da Estévia agora há pouco, falamos da revolução na agricultura. Muito bem, é esse pacto que tem que ser reproposto, não o avanço daqueles que têm o comando do orçamento no país sobre aqueles que mais precisam. Falamos da educação superior, mas poderíamos falar que também é o congelamento do orçamento para a educação básica, para assistência social, para aquilo que são os benefícios das pessoas que tiveram aposentadoria de um salário mínimo e a nossa população está em vias de envelhecimento. Se hoje temos 25 milhões de pessoas com 60 anos, em 2036 teremos 50 milhões. Como congelar assistência a essas pessoas? Como não cuidar dos nossos cidadãos com mais idade? Seria isso, Paulino. Professor Mauro, análise do senhor sobre essa questão dos modelos de financiamento do ensino superior e o que o senhor consideraria socialmente justo? Eu gostaria de fazer até usar aquilo que o professor Mário falou, colocou inclusive os números, vamos pegar o modelo americano. Mostra que nós não podemos nos basear em modelos de outros países por causa da nossa realidade. Na maioria dos países que são hoje protagonistas no mundo em termos de econômico, eles têm um investimento muito pesado em investimento militar, que muitas vezes acabam migrando para outras áreas e acabam beneficiando ciência e tecnologia, que são áreas indiretas. Não é esse o perfil do investimento brasileiro. Tem um investimento militar, evidentemente, mas não é diferente. Então só isso já mostra que nós temos que construir o nosso modelo. Gostei muito da colocação do professor Mário, concordo plenamente, acho que os modelos alemão, italiano e em especial francês, que acho que é o mais parecido com o modelo brasileiro, estou falando aí de países, pelo menos com mais de 50 milhões de habitantes, países menores é difícil de a gente avaliar, como as escandinávias e outros países, mas países com grandes populações. Acho que o francês é um modelo muito parecido com o nosso e tem uma educação de qualidade. Então o que nós defendemos é o seguinte, o país precisa tomar a decisão, ele tem que preservar esse sistema público, evidentemente que temos defeitos no processo, temos que corrigir nossos defeitos, melhorar a nossa eficiência e com isso trazer aquilo que você pensa socialmente justo. A forma de ser socialmente justo é ampliar a possibilidade dos jovens, inclusive de todas as classes sociais. E aí é importante até fazer um parênteses pequeno, estamos falando de coisas mais amplas, globais, vai falar da UEM. A UEM tem mais de 50% dos seus alunos nos cursos noturnos. Isso é uma oportunidade que muitos jovens têm para estudar na UEM, que se num outro modelo de funcionamento no período diurno apenas, como tem na maioria das universidades públicas brasileiras, esses jovens não teriam oportunidade de estudar. E isso tem um papel social importante. Não é que o jovem só tem que fazer o curso noturno, não. Ele está aberto, eu digo, da classe menos favorecida. Mas não deixa de ser, sim, uma oportunidade importante para que eles possam melhorar a sua condição de vida. Então, esse sistema, o que ele precisa fazer é ter mais vagas, como o Mário falou. Dos 16% hoje que nós temos, fazendo uma conta aí, Mário, para facilitar para o ouvinte, 16% dos jovens de 18 a 24 anos que estão na universidade hoje, 75%, como ele diz, está no sistema privado. Então, significa que nós temos apenas 4% desses jovens nessa faixa etária que estão no ensino superior. Então, para levar para 8, para 2024, que está previsto, você precisa aumentar demais o número de vagas, ampliar esse sistema. E isso, com esse projeto, mesmo que a economia do país floresça, não será possível fazer. Então, acho que é muito preocupante nesse momento. Nós temos que, sim, que trabalhar para preservar esse sistema, discutir os modelos que estão funcionando, tentar melhorar e, com isso, pegar exemplos, evidentemente, de outras áreas, mas acho que o país tem que construir seu caminho próprio. A ciência e tecnologia, que o professor Mário falou, tem muito mais resultado. O país tem, sim, ciência e tecnologia. Eu tenho respondido, às vezes, questionam, por que o Brasil faz pouca inovação, os produtos desenvolvidos nas universidades não viram produto de aplicação. Tem que tomar cuidado ao falar isso. Na década de 90, nós fizemos a década que nós chamamos de década perdida no ensino superior. Basicamente, o recurso era suficiente para, foi um desafio enorme para manter um pouco funcionando as instituições. Depois, houve um investimento. Hoje, as instituições estão mais preparadas do ponto de vista tecnológico e para começar a fazer inovação. Nós estamos num momento de mudança, de começar a fazer inovação, porque, mesmo as universidades menores, se nós pegarmos a estrutura da UEM há 15 anos atrás, ela é muito diferente hoje. Hoje, ela é uma universidade com pesquisa e pós-revolução consolidada. Então, ela está preparada para entrar na... começar a fazer esse procedimento de inovação, que traz, inclusive, ganhos econômicos para o país, inclusive geração de renda. Mas, se vier algo nessa direção, passaremos a ter o risco de perder todo esse patrimônio investido. Não é fácil manter um sistema como tem hoje no país. Ele é caro mesmo. Mas, vejam bem, perder esse potencial intelectual, porque a questão é intelectual. Não adianta nada termos professores experientes, daqui a pouco eles vão se aposentar. É necessário que a nova geração venha, seja formada com melhor qualidade ainda, para que isso seja continuado e que o investimento feito no passado não seja perdido. Esse que é o grande, seria a grande, eu diria, a grande tragédia para a sociedade brasileira. Financiamento do Ensino Superior. Conosco, Mário Azevedo e Mauro Baesso, que debatem esse tema. Agora, nós vamos fazer um intervalo musical. Nós vamos ouvir o pequeno burguês, Martinho da Vila. Felicidade, passeio vestibular. Mas a faculdade é particular. Particular, ela é particular. Particular, ela é particular. Livros tão caros, tanta taxa pra pagar. Meu dinheiro muito raro, alguém teve que prestar. O meu dinheiro, alguém teve que prestar. Morei no subúrbio, andei de trem atrasado. Do trabalho ia pra aula, sem jantar e bem cansado. Mas lá em casa, meia-noite, tinha sempre a me esperar. Um punhado de problemas e criança pra criar. Para criar, só criança pra criar. Para criar, só criança pra criar. Mas felizmente, eu consegui me formar. Mas da minha formatura, não cheguei a participar. Faltou dinheiro pra DECA, e também pro meu anel. Nem o diretor careca entregou o meu papel. O meu papel, meu canudo de papel. E depois de tantos anos, só decepções, desenganos. Dizem que sou um burguês, muito privilegiado. Mas burgueses são vocês, eu não passo de um pobre coitado. E quem quiser ser como eu, vai ter é que treinar. Um bocado, um bom bocado. Vai tentar um bom bocado. Um bom bocado, vai tomar um bom bocado. Um bom bocado, vai tomar um bom bocado. Você está ouvindo Ponto e Contraponto O debate de ideias gerando reflexão crítica e cidadania Em debate financiamento do ensino superior Nesta edição do programa nós temos o prazer de receber os professores da UEM Mário Azevedo e Mauro Baez Professor Mauro, o sistema de ensino superior no Brasil, como o senhor já até mencionou É composto de três redes, a pública federal, pública estadual e a privada Um governo com viés neoliberal tende a optar pela compra de serviço do setor privado Em vez de investir na própria estrutura O que há de positivo e de negativo nisso? Olha, complicado, porque daqui a pouco nós vamos gerar um contrato de parceria Entre o docente e a instituição Não é isso que foi aprovado ontem, acho que no Senado Com relação aos salões de beleza, não é isso? Acho que esse é o novo modelo que está tramitando Nós estamos pensando em formar cidadãos Então é preciso que nesse processo nós estamos visando Que se for olhar a parte econômica Nós teremos que sociedade nós teremos no futuro Evidentemente que o sistema privado tem um papel importante Porque o público não consegue atender toda a população Infelizmente, vamos dizer assim Mas o que nós precisamos discutir são os modelos de funcionamento das instituições E aí a palavra principal, ela é única, é qualidade Naquilo que se faz Porque senão daqui a pouco nós teremos muitos profissionais em várias áreas Que sequer terão oportunidade para atuar na profissão que fizeram no curso superior O que adianta ter um diploma e depois não poder exercer aquela profissão Então a palavra principal é qualidade E é isso que o desafio que o país enfrenta nesse momento Para manter e discutir isso e possamos caminhar Há espaço para o sistema privado? Sim Mas acredito muito que diferente do modelo que vem funcionando atualmente Ele tem que ser, por exemplo, se você pega países onde o sistema Na verdade ele é sempre público, não é? Mesmo no país, por exemplo, Canadá, vamos dar um exemplo Os estudantes, em uma boa parte, pagam para fazer o curso superior Mas as universidades são consideradas públicas Então a forma de funcionar é semelhante à nossa E aí o pagamento que o estudante faz Tem muito subsídio, o governo acaba pagando E aí, como eu disse, muitos desses países Por meio de projetos que são astronômicos investidos Para o sistema militar Que não é o modelo brasileiro Então é por isso que nós temos que discutir o nosso modelo sim Para funcionar mais E eu chamaria de volta a palavra qualidade Professor Mário Na análise do senhor O governo acerta ou comete erros ao financiar o acesso ao ensino superior privado Em vez de aumentar vagas na rede pública? Bom, o ideal teria sido a expansão ter acontecido dentro do sistema público Quando a gente fala sistema público, são vários sistemas, como você percebeu Você tem o sistema estadual, o federal E também tem instituições municipais Mas a questão de ter feito opção pelo privado Tem um estudo do IPEA Com dados de 2006, foi publicado em 2012 Que eles, claramente, eles dizem Olha, qualquer expansão deve acontecer na universidade privada Ou nas instituições de educação superior privadas É uma concepção de governo Nós que somos de universidades públicas Nós que fomos gestores No caso do professor Mauro Baez Que é o reitor da universidade Nós sabemos o quanto de qualidade que é aqui O quanto que é complexo uma universidade E por que um governo faz também uma opção pelo privado Vamos pensar em termos No ano passado, somente a educação básica no Brasil Daqui a pouquinho eu chego na superior A educação básica no Brasil movimentou Próximo de 43 bilhões de reais Esse foi o faturamento da educação básica privada Se formos para a educação superior Foram 35 bilhões de reais de faturamento Na educação superior privada no Brasil O FIES, que é o que faz o financiamento Em 2014, foram 13 bilhões repassados Para as instituições privadas Houve um anúncio que teria um corte em 2015 e 2016 Mas depois de toda a movimentação Esse corte ficou bem menor Mas está próximo de 13, 14 bilhões de reais Do mesmo jeito de repasse A Cróton, que oferece mais de um milhão de vagas no Brasil Só a Cróton recebeu 2 bilhões no ano de 2014 Esse é o modelo que está se desenhando no Brasil Agora, quem é a Cróton? A Cróton é uma associação de empresa privada De uma empresa privada brasileira Mas que se torna uma empresa Sociedade anônima praticamente Que coloca suas ações para serem vendidas Na Bolsa de Valores Somando Cróton, Anhanguera, Louriate, Ivry Não confunda com a Ivy League, Ivry, entre outros Isso daí tem claramente já um fenômeno colocado no Brasil Que é a transnacionalização da educação superior Sendo oferecida por instituições que têm finalidade de lucro O mais curioso, né, voltando a comparação com os Estados Unidos É que tem um pesquisador da Universidade da Califórnia, Douglas Ele comentou que está tendo o efeito Brazilian Effect Quer dizer, o efeito brasileiro na educação superior dos Estados Unidos Porque lá também, conforme tem uma demanda maior de educação superior Começou a se oferecer também via empresas de educação privadas Como Arizona Na Arizona é a Universidade Phoenix Que também é acionista de uma dessas instituições aqui no Brasil Muito bem Se esse for o modelo que os Estados Unidos começam a seguir Dá para a gente ver o que pode acontecer com o mundo daqui a pouco Mas para o Brasil, o modelo de financiamento Sem querer demonizar a educação superior privada no Brasil Mas pegando a realidade concreta, é essa 75% das vagas são privadas Uma grande parte dessa é tratando a educação como uma mercadoria à venda no mercado Professor Mari, nós retomamos com o senhor mesmo O governo do estado do Paraná sempre alega que é muito caro Que custa muito para o estado manter as instituições de ensino superior públicas O senhor mesmo defendeu uma ideia aqui na universidade Da federalização dessas instituições estaduais de ensino superior público O senhor continua com essa mesma ideia E se continua por quê? Ou se não, por quê? Ótimo, acho que é uma ótima questão Eu continuo defendendo Sei o quanto é complicada a questão dos imbrólios no mundo jurídico sobre isso Mas eu defendo sim por quê? A primeira questão Onde estão as universidades federais no Paraná? Onde estão as vagas federais no Paraná? A maior parte na capital do estado Então parece-me, como diz o velho Pierre Bourdieu A capital também chama o capital Mas também chamam as vagas públicas federais Então curiosamente nesse estado A capital é federalizada E o interior é estadualizado Então trazer verbas federais no Brasil E é uma grande disputa do orçamento público federal Seria uma forma assim De você federalizar também o interior do estado do Paraná Uma região estratégica Seria uma forma, podemos dizer, aliviamos sim o orçamento do estado Não tem nenhum problema de aliviar E eu prefiro a disputa Mas também as alianças em nível federal Do que em nível estadual Quando você pensa que tem que disputar com um governo Que sempre alega que gasta muito E quando tem pedidos Estamos agora em uma greve que foi suspensa Hoje foi suspensa Era só para que o governo garantisse um acordo Que é para ser cumprido em janeiro de 2017 Que tipo de disputa é essa no Paraná Que a gente tem que fazer com que um governo Que assinou um documento dizendo que faria Ele disse que não fará mais E tem que ter uma greve das instituições públicas do Paraná Logo, quando eu digo que você tem condições de fazer alianças Mas também uma disputa em nível federal É você dizer que você está entrando em uma grande rede Editais Você tem editais do CNPq, da CAPES, da FINEP Que só são para as universidades federais E em uma ocasião o professor Mota Que era o secretário de Educação Superior do MEC Eu era vice-reitor nessa época E numa conversa eu disse para ele com bastante tranquilidade Eu falei assim O grande problema que vocês não veem as estaduais do Paraná É porque vocês miram a USP, a Unicamp Que são universidades estaduais de São Paulo Vocês veem como rica Mas vocês acertam as pobres de todo o restante do Brasil Que uma grande parte está no Paraná Mas também está na Paraíba, na Bahia No Tocantins, em Goiás Então é isto Aí eu pedia, reivindicava Façam editais Compartilhe esses editais que vocês mandam para as federais Para as estaduais Então o pedido da federalização Se eu posso agora fazer um resumo do argumento É dizer que o interior do estado do Paraná Precisa da União aqui Fazendo o seu financiamento Compartilhando esse esforço público Da oferta de vagas públicas Dois A menor dependência à capital Porque a capital pouco olha para o interior do Paraná Eu falo isso com muita tranquilidade Qual é a via de comunicação que nós temos Em pista dupla Do interior para a capital do estado Quanto que se gasta para chegar na capital Quantos pedágios se paga para chegar em Paranaguá Que é o acesso ao mar Que tem que passar pela capital Até os anos 40, 50 Nós tínhamos que para chegar na capital Do estado do Paraná Tínhamos que passar por dentro do estado de São Paulo Então nesse sentido Não quero novamente promover Uma secessão do estado do Paraná Mas a federalização da Universidade Estadual de Maringá Continuo defendendo essa ideia Significaria que é trazer recursos federais E uma grande aliança Mas também com disputa em nível federal Com todos os estados da União Sem nenhum problema Professor Mauro Como reitor da Universidade O senhor tem enfrentado aí a dificuldade De gestão Com antigencionamento de gastos pelo governo Enfim O senhor tem sentido na pele, por assim dizer As dificuldades da administração da Universidade Estadual O senhor pensa a respeito da federalização Das universidades estaduais do Paraná Da mesma forma que o professor Mário? Olha, o diagnóstico é semelhante Nós temos um problema federativo O interior Nós estamos numa cidade que está com 67 anos Não é isso? A universidade tem 47 E é uma região jovem Outros estados foram colonizados no século XV Não é isso? No século XVI E por isso nascemos depois E aí esse problema federativo de desequilíbrio do ensino superior Ele é grave no caso específico do nosso estado Porque nós somos o quarto PIB do país Só perdemos para São Paulo, Rio e Minas Hoje somos o quarto PIB Então a questão federativa é importante O Mário fala da questão dos editais Eu cheguei a falar para o ministro da Educação Um que já saiu numa reunião Em que haveria um edital de cultura e educação juntos Eu falei, mas cultura está no interior do país Quem está no interior do país são as universidades estaduais Não é? Por que o edital é exclusivo para as universidades federais? Eu disse a ele Olha, ministro Eu tenho certeza que as universidades federais Não têm medo de competir com as estaduais Há espaço para todas as boas ideias O objetivo do edital não é Que seja selecionado o melhor projeto Então com isso o senhor está inclusive inibindo a melhor qualidade Porque poderia haver projetos de melhor qualidade A serem desenvolvidos em cultura no interior Esse é um exemplo, não é Mário? Isso você tem toda a razão Agora, por outro lado, eu penso um pouquinho diferente Porque como o sistema O Paraná tem o quarto PIB E as universidades estaduais Elas tiveram um papel fundamental No desenvolvimento do interior do estado Se nós pegarmos mesmo a cidade de Maringá E vamos imaginar que ela existisse Sem a presença da UEM Pode ter certeza que seria uma outra cidade E esse papel Isso está dentro da cultura do interior do estado E esse sistema universitário Ele não é proporcionalmente em termos de recursos aplicados Ele é em termos de proporcionamento do número de alunos Nós temos aproximadamente 95 mil alunos Se eu não me engano, nos últimos dados Para uma população em torno de 10 milhões de habitantes Enquanto que São Paulo tem em torno de 30 milhões de habitantes Tem em torno de 60 mil alunos Nas três universidades estaduais Então, proporcionalmente, pela população do estado Nós temos um número maior de alunos Nas universidades estaduais Comparado com São Paulo, que é o segundo estado na sequência Mas o investimento Ele não é Não segue essa lógica Eu vou dar um exemplo da Unesp A Unesp tem aproximadamente 55 mil alunos O orçamento da Unesp Sozinho Ele é praticamente igual a todas as universidades do estado Do Paraná Que ela tem 55 mil alunos Nós temos quase 100 mil Então, nosso orçamento é 50% Do que é a Unesp Para o mesmo sistema Então, para ver que, inclusive Nós somos até Trabalhamos com menos recursos Poderiam se tivesse um financiamento melhor Para ter melhor qualidade Agora, o que eu defendo É que ao invés de Então, de transformarmos em federal Que teria toda uma questão jurídica Que o próprio Mário mencionou É que a cidade, por exemplo A cidade como Maringá Tem que ter uma universidade federal Não é possível ainda Mesmo o Instituto Federal Não é que todos Havia No governo passado Toda cidade Acima de 50 mil habitantes Deveria ter um Instituto Federal Maringá agora Que está caminhando Para ter um Instituto Federal Mas ele cabe muito bem Uma universidade federal No interior do Paraná Em especial Em Maringá, Londrina Nessa região Que é economicamente Muito ativa Então, porque Nós não temos que atingir Uma meta de dobrar O número de estudantes No ensino superior até 2024 Então, por que não Trabalharmos politicamente Com os nossos deputados Nossos senadores Para uma universidade federal No norte do estado Porque realmente O Mário tem razão Se formos olhar O sistema federal Está basicamente Centrado em Curitiba Os institutos Que têm sido criados No interior Eles ainda Vão demorar um tempo Para a consolidação Você não cria Uma instituição Já consolidada É muito difícil E acontecer isso Talvez o único exemplo Que eu conheço No Brasil Foi a Unicamp Que já começou Consolidada Foi uma decisão De governo federal E aí O investimento Foi pesado no início Mas normalmente A instituição Ela demora tempo Para se consolidar E isso Nós temos Nas estaduais Essa consolidação Nós temos No caso da UEN Uma universidade Até heterogênea Porque nós temos Até 99 Tínhamos Se não me engano 29 cursos De graduação Se formos olhar Pós-graduação Tínhamos Acho que alguns Muito poucos Hoje nós temos 62 cursos De graduação Então mais da metade Foram criados Nos últimos 16 anos E vejam Nós temos hoje 26 programas De doutorado E 51 programas De mestrado Então nós temos Um espaço Para crescer Na pós-graduação Então esse histórico Ele já é cultural Nenhuma universidade É igual a outra As coisas vão acontecendo Tem a questão regional A importância A ação das pessoas Das lideranças Porque a universidade É feita pelos seus docentes Pelas ações E pelos seus técnicos Que as pessoas fazem Iniciativas Criam projetos Convênios E isso é único É um DNA É quase como Uma impressão digital Cada instituição Tem impressão digital Então na minha opinião O mais sensato É discutir realmente Esse pacto federativo Quanto é que está sendo investido No sistema superior No país de modo geral Em cada estado Comparar isso Com a população Com o PIB Questão de IDHs Eu acho que esse Talvez fosse o caminho Para seguir Infelizmente Eu gostaria de fazer Um último comentário Com relação ao que o Mário falou Que a gente estava falando Do ensino privado No bloco anterior A cada Se eu não me engano A cada 13 estudantes Do ensino Do ensino privado brasileiro Um É financiado Ou pelo FIES Ou pelo ProUni Então é 33% E aí Por isso que eu volto Insistindo na questão Do modelo de funcionamento Porque Nós defendemos Uma universidade Em que o aluno Vá Não só para a sala de aula Mas que ele tenha A oportunidade De viver aquele período É muito curto De outras atividades De extensão Cultura Para que ele seja Um profissional Bem formado Para depois ter Sucesso na profissão E dar um retorno A sociedade Agora nós vamos fazer Mais um intervalo musical Na sequência Os professores Mauro Baez E Mário Azevedo Continuam debatendo Sobre financiamento Do ensino superior Nós vamos E na volta Nós vamos tratar Especificamente Sobre autonomia Da universidade Sobre financiamento Proposta aqui Da UEM Agora nós vamos Ouvir Gabriel O Pensador Com participação De Lulu Santos Astronauta Astronauta Tá sentindo falta da terra Que falta que essa terra te faz A gente aqui embaixo Continua em guerra Olhando aí pra lua Implorando por paz Então me diz Por que que você quer voltar Você não tá feliz Onde você está Observando tudo a distância Vendo como a terra É pequenininha Como é grande A nossa ignorância E como a nossa vida É mesquinha A gente aqui no bagaço Morrendo de cansaço De tanto lutar Por algum espaço E você Com todo esse espaço Na mão Querendo voltar Aqui pro chão Ah não Meu irmão Qual é a tua Que bicho te mordeu Aí na lua Fica por aí que é o melhor que cê faz A vida por aqui Tá difícil demais Aqui no mundo O negócio tá feio Tá todo mundo Feito cego Em tiroteio Olhando pro alto Procurando a salvação Ou pelo menos Uma orientação Você já tá perto de Deus Astronauta Então me promete Que pergunta pra ele As respostas De todas as perguntas E me manda pela internet Eu vou pro mundo Da lua E é feito No hotel Onde os Deuses E deusas Se abraçam E beijam No céu É tanto progresso Que eu pareço criança Essa vida de internauta Me cansa Astronauta Cê volta E deixa eu dar uma volta Na nave Passa a chave Que eu tô de mudança Seja bem-vindo Faça o favor E toma conta Do meu computador Porque eu tô de mala pronta Tô de partida E a passagem É só de ida Tô preparado Pré-decolagem Vou seguir viagem Vou me desconectar Porque eu já tô de saco cheio A responsabilidade De viver nesse planeta doente E tem que achar a cura Da cabeça E do coração da gente Chega de loucura Chega de tortura Talvez aí no espaço Eu ache alguma criatura inteligente Aqui tem muita gente Mas eu só encontro solidão Ódio, mentira, ambição Estrela por aí É o que não falta Astronauta A Terra é um planeta em extinção Eu vou pro mundo da lua Que é feito um hotel Onde os deuses e deusas Se abraçam e beijam no céu Eu vou pro mundo da lua E é feito um hotel Onde os deuses e deusas Se abraçam e beijam no céu Onde os deuses e deusas Se abraçam e beijam no céu Você está ouvindo Ponto e Contraponto O debate de ideias Gerando reflexão crítica E cidadania Financiamento do ensino superior Conosco Mário Azevedo E Mauro Baesso Que debatem esse tema Nós retomamos agora com o professor Mauro Professor Mauro A UEM tem uma proposta Para a autonomia financeira Das universidades estaduais Uma proposta de financiamento Para as IES O senhor vislubra A possibilidade do governo Aceitá-la, catá-la Como está essa proposta? Paulo Lindo, são dois aspectos O primeiro é que O desconto da autonomia Na UEM já é um processo antigo No sistema estadual E chegamos a ter momentos Em que ela quase seria Implantada E recentemente Uma comissão grande Ampla Fez um estudo E nós temos Realmente A UEM tem uma proposta pronta Ela está no conselho universitário E na verdade O que nós não temos ainda É uma abertura Com o Estado Para conseguir retomar A discussão Mais ainda Nesse momento De dificuldade De todos os assuntos Que nós inclusive Discutimos nos temas anteriores Se justificaria A intensificação Por uma tentativa De autonomia Porque se é uma autonomia Ela é baseada Na arrecadação Do Estado Vinculada Então portanto Se a arrecadação Vai crescer A universidade Pode fazer planejamento E aí O crescimento Passará a depender Não depender De uma decisão Simplesmente Do governo De autorizar Ou não autorizar Curso De melhorar A infraestrutura Ou não Se a universidade Pode se planejar É baseado Naquilo que é a arrecadação Se a arrecadação Melhorar Tem possibilidade Da universidade Crescer E com isso Ao mesmo tempo Teria uma gestão melhor Agora Nós fizemos o trabalho Na comissão Como nos comprometemos No ano passado A comissão trabalhou O projeto está pronto Mas não há Nenhuma abertura No momento Com relação ao Estado Para que essa discussão Seja colocada Porque o próximo passo Seria Juntar A nossa proposta Com as outras Universidades do Estado As outras sete E com isso Ter uma proposta Que o governo Possa concordar Para a Assembleia Legislativa Mas no momento Esse diálogo Não está Não há abertura Nesse momento Para isso Ok Há casos Professor Por exemplo Da USP Que enfrentou Algumas dificuldades Com relação A gestão Também Quer dizer Não é uma panaceia Não é a solução Para todos os problemas Evidentemente Que a autonomia Ela traz também Responsabilidades Não vou entrar em detalhes Aqui A USP Ela teve alguns problemas De gestão Não é E também Por Por uma Por uma questão política Momentânea Em que ela Teve que fazer Uma expansão Não é Por decisão Evidentemente Da instituição Mas ela tinha Um orçamento Por um tamanho De universidade E em razão Do aumento Do sistema federal Há cerca de alguns anos Houve Uma decisão De governo Do estado Para que ela Por exemplo A USP Leste Foi criada E isso não foi Acompanhado Com a mudança No índice De recursos Que ela recebia E mais alguns Problemas de gestão Como os jornais Têm colocado Nós não podemos Mas mesmo assim Posso garantir A você A USP Ela vai passar Por esse momento De dificuldade Ela vai se reequilibrar E ela Posso garantir Desde que a USP A Unicamp A Unesp Entraram No regime De De autonomia A gestão E elas melhoraram Muito a qualidade No trabalho Que faz E a própria gestão Delas é muito Mais tranquila Do que a nossa Então Evidentemente A autonomia Traz Responsabilidades E não é simplesmente De um único reitor E é uma coisa De longo prazo Mas nós Eu tenho certeza Que nós temos Profissionais Capacitados Para fazer Esse planejamento E a universidade Trabalhar Para momentos De Tranquilidade econômica Porque você tem Aumento De arrecadação E também De mínimo Você tem que Projetar Para isso Porque na hora Que tem um mínimo De arrecadação Você tem um colchão De proteção Para a universidade Funcionar Eu dou o exemplo O contra-exemplo Que é a Unicamp Ela passou Pela mesma dificuldade De crise econômica Que nós estamos passando Mas a Unicamp Não teve uma crise E a Unesp Como teve a USP Então acho que a USP É tomada como exemplo Mas não é isso Que deveria Deve tomar as outras Que conseguiram No seu planejamento Passar por esse momento Difícil E a hora que a economia Voltar a crescer Ou seja Elas continuam planejando As suas ações Professor Mário O senhor Está de acordo Com essa proposta De autonomia Financeira Para o financiamento Das IES No Paraná Ou o senhor Tem alguma observação A fazer E se tem porquê A questão de autonomia É um princípio De qualquer universidade Para se chamar Universidade A universidade Tem que ser autônoma Especial com relação A proposta Que está Que foi aprovada No Conselho Universitário Da UEM E a exemplo Das universidades Estaduais Paulistas Esse é um caminho A permanecer Nessa relação Em que o mantenedor É o Estado do Paraná É importante Que a universidade Tenha previsibilidade De orçamento E que saiba Quanto que pode Trabalhar E executar Se você me permite Antes de continuar A falar da autonomia Deixa eu só pegar Só um detalhe Em termos De desenvolvimento Regional Acho que uma universidade Como esta Em Maringá Uma universidade autônoma Que deve ser autônoma Com financiamento adequado Com ensino Pesquisa e extensão Ela tem um papel Fundamental Especial em uma região Que aparentemente Ela pode parecer Uma região Muito rica Mas relativamente Nós perdemos força Com relação ao capital Nos anos 70 O produto Agregado Do norte central Que é Londrina E Maringá Correspondia A 27,5% Do Paraná Atualmente É menos de 15% 14% Alguma coisa Então nós Relativamente Nós empobrecemos A nossa região interior É por isso Que de maneira Sempre coloco De maneira muito enfática Que o Estado do Paraná Ele deve se integrar Ainda não somos Um Estado totalmente Coeso Integrado E em contraposição A região metropolitana De Curitiba Ela quando Aconteceu A industrialização A partir De uma nova onda De industrialização Aconteceu na capital Isso fez com que Houvesse Uma concentração De capital Na capital Parece um jogo De palavras Mas é a maneira De dizer mesmo E o interior Foi perdendo A sua indústria Pode ver que nós Temos quanto De esmagamento De soja No interior Quanto que nós Temos de agroindústria Quando nós temos de indústria De ponta mesmo Então uma universidade Como esta Nesse lugar Ela é muito importante Para o desenvolvimento E voltando para a questão Da autonomia Essa universidade autônoma Que estará integrada Ao desenvolvimento regional Mas que está em comunicação Com o país E que está em comunicação Com o avanço da ciência Em nível internacional Ela precisa ser autônoma Essa que é o exemplo Que aconteceu Com as universidades europeias E mesmo as universidades Norte-americanas A primeira universidade Aparece no mundo ocidental Em Bolonha Lá no século 12 1188 O Frederico Barba Vermelha Que era o rei Daquela região Disse Essa é uma universidade Que vai formar Um grupo de pessoas Que são quadros E que vocês terão autonomia Para se autogestionar Curiosamente Eu acho interessante Esse dado A universidade de Bolonha Ela alternava Três meses Mais ou menos O reitor E na universidade de Bolonha Era um aluno Que era o reitor Isso é muito interessante A universidade de Paris Ao contrário Ela também Nasce autônoma E quem vai fazer A gestão dela Será um professor Bom É somente para dizer Que se ela nasce Na idade medieval Autônoma Ela passa pela modernidade Pensando na unificação Do estado Chega na contemporaneidade E nós precisamos Desta universidade Com autonomia Com financiamento Sustentável Para poder Cumprir a sua missão Que não é só Formar pessoas Essa é muito importante Que é a graduação É o ensino Formando graduados Quadros cientistas Mas é extensão E também A ciência É a pesquisa E só para finalizar Assim essa ideia Da autonomia E como é importante Uma sustentabilidade De financiamento Vamos imaginar Em nossa região Aonde você consegue Enxergar a presença Do estado Aqui nesta avenida Colombo 5790 Existe uma presença Do estado Do Paraná Que também É a única porta Além do municipal Do hospital municipal Eu vou falar da saúde Em que você tem Assistência à saúde Pública É o hospital universitário Então vamos lá Uma universidade como essa Também faz Produção de medicamentos Faz exames Clínicos Faz assistência Por intermédio do hospital Com o hospital escola Faz línguas Ensina Faz pesquisa Tem laboratórios E uma série De outras assistências Pintado um mapa Aqui do Paraná Nós já publicamos Isso Na gestão Do professor Mauro Baís Também aconteceu Aquele mapa Que mostra A presença Da UEM A UEM Está presente Praticamente Em todo o estado Do Paraná Apesar de ela Estar sediada Aqui em Maringá Nós estamos presentes Com cursos Em Humuarama Cidade Gaúcha Goiurê Cianorte Diamante do Norte Mas em Maringá Mas também Estamos presentes Pela educação A distância Pelos vários projetos De extensão Pelos vários projetos De pesquisa E recebendo alunos De uma vasta região Então essa interiorização Que houve Nós devemos sempre Louvar A luta Que foi A instituição Da Universidade Estadual de Maringá Lá nos anos 70 Foi uma grande luta Então somos devedores A uma história Que Maringá fez Aliás E vou terminando Foi publicado Editorial Em um jornal Da capital Dizendo que Quando a Universidade Estadual de Maringá Foi criada Junto com Ponta Grossa E Londrina Foram criadas Algumas universidades Na beira da estrada Foi mais ou menos Estrada desse jeito Então Precisamos retomar O nosso O nosso O nosso gosto Por nossa história Mas defendendo Esse interior E defendendo A Universidade Estadual de Maringá Com autonomia Essa é uma universidade De referência No estado do Paraná Estamos chegando ao final Professor Mauro Baesso Muito obrigado Pela gentileza De estar aqui Debatendo esse tema Que não se esgota Evidentemente Tem muito assunto A ser ainda tratado Mas o nosso tempo Se esgota Muito obrigado Considerações finais Agradeço Agradeço Paulino Até parabéns Por esse programa Que tem discutido Vários temas Aqui nas semanas Anteriores Relevantes Para a população E também A oportunidade De estar aqui Com o professor Mário Que é um profundo conhecedor Não só da questão Da história Da universidade Mas também Das questões políticas E da área Em que ele atua A universidade Não é um favor Que o estado Nos faz Por interior Vamos deixar bem claro Isso É um direito Que essa região tem Como as outras As universidades Estaduais E ela tem Esse protagonismo Sim De formar Esses profissionais Até os profissionais Que hoje Estão atuando Nas universidades privadas Na sua grande maioria São formados Nos nossos programas De pós-graduação Porque as universidades privadas Da forma Como é o modelo No Brasil Não conseguem Ter programas De pós-graduação Então vamos Deixar isso Bastante claro E dizer O investimento Público Que se faz Numa universidade Como a UEM Ele tem um retorno Que muitas vezes As pessoas Não tem a percepção É um desafio Enorme Para a universidade Mostrar tudo O que ela faz Nós não temos Recursos Para podermos Pagar Por exemplo Por Propaganda Mesmo Em meios de comunicação Que são de grande Circulação Porque Nosso orçamento Não permite Esse tipo De ação E aí O que nós fazemos É justamente A rada da UEM Tem um papel importante A nossa TV Site E O esforço enorme Para poder Muitas vezes Mostrar para a sociedade Porque é importante Que nós Justifiquemos E mostramos Para a sociedade Como é que o recurso público Está sendo investido Nessa instituição Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que a sociedade Em especial A região Ela considera Muito a UEM E eu vou dizer Uma coisa Para você Quase 90% Dos nossos estudantes Eles vêm Para São da UEM Originários De um raio De 90 km Aproximadamente Da cidade de Maringá Então Para você ver Que nós Temos Um perfil Regional Muito forte Além dos camp Que temos Onde a instituição Está Mas também Os alunos Que vêm Só basta vir Aqui a noite A quantidade De ônibus Que tem Dentro do campus Onde os estudantes Da região Vêm estudar Na UEM Então o papel Que a Universidade Exército Ele é muito importante Para a região Então eu queria Nesse momento Eu sei que o tema Que foi discutido É bastante Complexo Precisaria Provavelmente De meu lado Desculpas Por não tenho Conhecimento total De todos Como se diz Todas as Arestas Que o tema Implica Não é Mas nós temos Muita consciência Comparados com Pouco conhecimento E aquilo que conhecemos Das universidades Estrangeiras Dos países Onde a educação É levada muito a sério O Brasil Tem essa tendência De levar a sério Mas o problema É que às vezes Decisões São tomadas Quando se provoca Rupturas muito bruscas Como físico Eu posso garantir Uma coisa para você As coisas não podem Ser tomadas De forma muito brusca Não podemos usar Conceitos De mudanças Muito rápidas Quando se muda Muito rápido Se tem um risco Muito grande De dar errado Tem as mudanças Que foram feitas Lá no ensino médio No passado Na década de 70 Né Mária Lei 5692 Com criação Aqueles conceitos De criação De exército De trabalhadores Em escolas Que não estavam Preparadas Com estruturas Para a mudança O professor Não estava preparado Para a nova Porque nós só vamos ensinar Aquilo que nós aprendemos Aquilo que nós sabemos fazer E nós estudamos Do dia a dia Então toda mudança Ela tem que ser lenta Ela tem que ser Discutida com a sociedade Qual é o rumo Que a sociedade É como a cidade de Maringá Como é que a cidade de Maringá Ela está sendo Está se planejando Aí os seus 100 anos Em 47 Ou o que ela vai ser Daqui mais 50 100 anos 200 anos Ela A UEM Está no coração E o que a UEM Faz hoje Ela tem um papel importante Nesse futuro O futuro você pode definir Com essas ações E até digo Muitas vezes Quando nós estamos em crise Eu digo Partidos políticos São importantes Eleições são importantes A cada período Nós temos novos gestores Que comandam A universidade A cidade O estado O país Os partidos Especialmente no Brasil Os partidos políticos Inclusive desaparecem Aí vem outro Eu posso garantir a você Daqui 100 anos Possivelmente A maioria dos partidos políticos Que existem hoje Podem ser diferentes No Brasil Mas a UEM Estará aqui E é essa universidade Que nós queremos construir Para daqui 100 200 anos O nosso pequeno papel Hoje é isso É garantir que ela Daqui 100, 200 anos Ela seja tão importante Quanto é hoje Ou melhor Porque nós fazemos Comparações com a UEM Hoje Quando somos avaliados Com o resto do mundo Com universidades Que tem 700, 800, mil anos Temos 47 Então fizemos muito Em 47 anos E podemos fazer muito mais Então O que eu digo A instituição E a cidade Ela tem uma sinergia Muito importante Temos feito esse esforço De relação com a cidade Isso é importante E evidentemente Que por sempre Como na hora Na própria prática Hoje estamos Numa conferência Onde discutindo Questão de prevenção Do câncer Do colo de útero A questão do HPV Primeiro a conscientização Das pessoas Primeiro E aí a ciência Por trás Estudando esse problema E aí depois Quando se tem O avanço científico Tecnológico O convencimento De quem está Da classe gestora Os políticos De que aquilo Tem que ser implementado Para a população Então Tudo isso Você só consegue fazer Quando você tem Um país Em que você tem Um ensino superior forte E com desenvolvimento De ciência Tecnologia E formação De recursos humanos De qualidade Então termino A minha fala Com o meu agradecimento Mas a palavra É o nosso desafio É manter E melhorar a qualidade Isso que é O que importa Para o nosso aluno Porque nós estamos Aqui por nossos alunos Se eles não estivessem Aqui nós não teríamos Não estaríamos aqui falando Ok Professor Mário Mais uma vez obrigado Considerações finais Sou eu que agradeço Paulino Agradeço a você Sua equipe Agradeço a companhia Super agradável Aqui do professor Mauro Baez Um debate Que como você tem sendo Vocês sempre tem feito No ponto e contraponto Vem trazendo Assuntos De debate Que são fundamentais Para o avanço Na sociedade Então meu Meu agradecimento De coração Os agradecimentos Mais profundos E terminaria Dizendo o seguinte Estamos debatendo A Universidade Estadual De Maringá Com todos os seus campos Inclusive Ivaiporã Ivaiporã Morama Cedrigaúcha Gouerê Diamante do Norte Cianorte E nós estamos falando Como diria Tolstói Ele tem uma frase Que mais ou menos Fale de sua aldeia E seja compreendido Pelo mundo A literatura Tem um lugar Você está falando Do lugar que você mora Nós estamos falando Da nossa casa Da nossa moradia E com certeza É compreendido Pelo mundo Ou então Como diz o Fernando Pessoa Eu não sou do tamanho Da minha aldeia Eu sou do tamanho De quanto que eu enxergo Ou seja Quando nós falamos Da Universidade Estadual De Maringá Uma universidade Que deve ser autônoma Com financiamento sustentável Com qualidade Formando profissionais Formando cientistas Criando conhecimento Fazendo trabalhos De extensão De assistência Com os nossos Aparatos todos De contato Com a sociedade Nós estamos dizendo Existe uma instituição No Norte do Paraná Que é parceira Do Estado Mas em especial De uma vasta Região Pensando no seu Desenvolvimento Pensando no bem estar E é esse convite Que a gente tem que fazer É o convite Para conhecer A intimidade Da UEM Conhecer o que nós fazemos E ao mesmo tempo Nós devemos fazer O convite interno Ele dizer Para os nossos professores Nossos estudantes Nossos técnicos Que nós estamos Inseridos em um lugar Que nós precisamos Ganhar essa intimidade E dar muito Para essa região Uma região Que precisa De ter um carinho Um cuidado especial Porque não podemos Imaginar Como disse o professor Mauro Gostei muito Que o futuro Um futuro Sem a nossa universidade Espero que essas medidas Do governo Não possam afetar Aquilo que é a nossa esperança E finalizo Só com uma imagem Dizem que Aquela ideia Da caixa de Pandora Dizem que Na caixa de Pandora Tinha todo O mal Que foi Espalhado Para a humanidade Para o mundo Vários males Mas ali Quando foi aberta A caixa de Pandora Também tinha esperança E você tem que ter Um espaço Que tem que ter esperança É esse O espaço da Universidade Estadual de Maringá Com toda a sua complexidade E essa doação Que nós devemos fazer E esperar Da sociedade também Com muito gosto mesmo Enquanto se tem esperança A vida Como alguém já disse Aí para trás Então Vamos lá Vamos defender Uma universidade pública Gratuita Com qualidade Mas que seja inserida No desenvolvimento Muito obrigado Nossos agradecimentos Mais uma vez Aos nossos convidados Debatedores Obrigado a nossa equipe De apoio E especialmente A você que nos ouve E a você que nos acompanha Pelo Facebook Muito obrigado Até a próxima edição A UEM-FM Apresentou Ponto e Contraponto O debate de ideias Gerando reflexão crítica E cidadania Ponto e Contraponto Ponto e Contraponto E Gary Pegará P zdespão Ponto e Contraponto Ponto e Contraponto Ponto e Contraponto Ponto e Contraponto O debate de ideias E widespread